Vagabundo Vagabundo Pra deterético Você pra sempre Quem me vê dançando assim Mão está perdido e artida Eu estou limpando Você que eu estou limpando Quem me vê dançando assim Mão está perdido e artida Eu estou limpando você da minha vida Eu estou limpando Você da minha vida E eu tô aqui, tô aqui 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 E eu tô aqui, tô aqui